Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago da Anissalto, venho trazer para vocês as ofertas de verão daqui da Anissalto, tá? Você vai encontrar o modelo Nissan Kicks, o SUV mais vendido do Brasil, modelo 2019, a partir de R$ 69,990 e taxa zero. É o SUV mais vendido do Brasil e o mais econômico que você encontra aqui na Anissalto. É só aqui, a partir de R$ 69,990 e taxa zero, hein? Não para por aí, também temos o Nissan March completíssimo, modelo 2019, super completo, a partir de R$ 42,990 e IPVA 2019 grátis. É só aqui na Anissalto. Então, e também a Nissan Frontier, a picape forte de verdade, você vai encontrar aqui na Anissalto, o modelo 2019, com bônus na avaliação de até R$ 13 mil. Eu falei, R$ 13 mil na avaliação do ser usado. Vem para a Anissalto! Quero mostrar para vocês também, tá? O sedã mais econômico do segmento, é o Nissan Versa, modelo 2019, com taxa zero e IPVA grátis. Só no Nissan Versa, você vai encontrar o sedã mais espaçoso do segmento, o mais econômico e o melhor câmbio do mercado, o câmbio CVT. Você vai encontrar aqui na Anissalto com IPVA 2019 grátis e taxa zero. É só aqui na Anissalto. 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 Obrigado.